Aqui na Legitima Super 10 é assim, qualquer produto da loja tem o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legitima Super 10 tem cesto de roupas, tem bacias por apenas 10 reais, só 10 reais. E tem muito mais, na Legitima Super 10 tem mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor com o preço único de 10 reais. É só 10 reais, é incrível, mas na Legitima Super 10 tem banquetas por apenas 10 reais, só 10 reais, é 10 reais. E na Legitima Super 10 você encontra tudo para a sua casa e você encontra tudo para o seu lar ou para presentear a quem você tanto gosta com o preço único de 10 reais. Na Legitima Super 10 tem ferramentas, na Legitima Super 10 tem brinquedos, na Legitima Super 10 tem um mundo de opções com o preço único de 10 reais. Então vem para a Legitima Super 10, em Joinville, é bem no centro, na Doutor João Colim, número 125, porque aqui na Legitima Super 10 é qualquer produto da loja com o preço único de 10 reais. É isso. É isso.